Como é que você está comendo? Eu não conheço que você está comendo um pedaço. Eu sei que era isso. Eu não tenho dando nada de dinheiro. Eu não tenho nada de dinheiro. Eu não tenho nada? Eu não tenho nada de dinheiro. Eu não tenho nada de dinheiro. A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. Não façaneoaaa Mas quando ele está no colapante Se ele está no colapante Espero que eu f渡adamente Quero explicar estevo Porque ele não estava me levando 안내ando, não me levando A gente tinha mais tempo pra sair O que aconteceu quando a gente tinha mais tempo Com o caminho eu estava lá sollen com o caminho Quando ele estava aqui Quando o coração estava me levando Como é que ele tinha? Quando ele tinha o nosso tipo Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL